A gente tá ilhada, não temos como ir embora, acabou, eu só quero tirar essa roupa e pular no mar, eu quero virar nativa aqui do morro de São Paulo, não tem mais como ir embora, eu tô apavorada, o que eu faço na minha vida, gente? Eu não sei como nós, a Caterina tem o tempo dela, ela faz coisas no tempo dela, ela vai no tempo dela, ai eu tô nervosa, socorro, alguém me resgatar, gente, não tem como ir embora, tipo assim, dá pra ir de barco, mas é só amanhã, sei lá, quando sai o negócio, aí dá pra ir de helicóptero, que é uma possibilidade, vou fazer a véia do helicóptero, o véio da lancha, eu vou ser a véia do helicóptero, e também de jato, mas jato também já não tá no meu poder aquisitivo, o helicóptero talvez dá pra encarar, talvez as publi, a gente paga, agora o jato miou, ai não sei, tô vendo aqui, e a Caterina quer comer açaí, a Caterina, ela quer almoçar, ela quer almoçar, ela quer comer açaí, ela quer fazer tudo, ela quer virar uma sereia, depois a gente pensa em ir embora, entendeu? Eu fiquei no meu showzinho, agora me acalmei, é só dar uma vinha com gás pra ela, comida, um lugar pra ela sentar, que tudo, fica bem, gente. Essa menina aqui ainda vai me deixar louca, porque a gente, juntas, a gente começa a fazer um monte de coisa aleatória, e aí a Chá acha que vai dar tudo errado, no final a gente se diverge pra caramba. No final dá tudo certo. Amiga, é boa energia, a Chá, a Chá, a Chá, a Chá, a gente tava pronta pra ir embora, tamo aqui agora, ó, vai, brindinho, ouve no pagode, eu não sei o que vai ser da de nós daqui a pouco, mas se eu não veio, tô aproveitando o momento, minha vida agora tá assim. A gente já tem duas viagens programadas, uma tá bem próxima, uma tá próxima, que a gente vai daqui a pouco, e a próxima é internacional, vai ser mara.